Entre as cenas tristes Fui a casa dela, bati na janela e ela tendeu Para o meu desgosto, ao ver o meu rosto, a janela bateu Obre sua voz, dizer que entre nós tudo teve fim Procure outro alguém que eu ame também e esqueça de mim Como eu poderia esquecer um dia quem eu tanto amei Este golpe forte foi pior que a morte, eu não suportei Segui meu caminho a chorar baixinho por quem não me quis Em nosso passado neguei que a meu lado ela fosse feliz Quem mandou clora que alguém fosse embora Por coisa banal Paga no futuro, o preço conjuro, o erro imortal Segui meu caminho a chorar baixinho por quem não me quis Em nosso passado neguei que a meu lado ela fosse feliz Quem mandou clora que alguém fosse embora Por coisa banal Paga no futuro, o preço conjuro, o erro imortal Paga no futuro, o preço conjuro, o erro imortal